e estamos fazendo algumas considerações sobre esse caso, né? Então, vamos lá. Aí, o que a gente faz agora? Vamos definir o quê? Olha só que legal. Mágica, tá vendo? Mágica. Ou seja, já defini a osteotomia. Será que vai ficar boa, Max? Será que vai dar certo a osteotomia? Eu vou te falar que vai dar certo. Porque ela foi baseada pura e simplesmente num planejamento reverso. É a osteotomia. Entendeu? Foi baseada nessa forma. E dá pra observar, olha lá. Os alvéolos, que foram removidos virtualmente, esses elementos. E a partir daí, vamos posicionar esses implantes. Porra, e agora? Quero aí. Vamos posicionar esses implantes o quê? Vamos inclinar bem? Como é que é essa história? Eu vou inclinar esse implante quanto? Os distais. Eu tô falando de inclinação de distal, porque o distal tem que inclinar, gente. Né? A maioria dos casos, né? Os anteriores, beleza. E, gente, aqui vocês estão vendo, né? Tem disponibilidade, mas é o mesmo raciocínio que se eu tiver uma maxila trófica. O raciocínio é o mesmo. Planejamento, tomografia, STL, digitalização da prótese pra servir de referência. Tá? Vamos lá. Tá vendo? Ó. Osteotomia. Esse desenho que vai servir, né? Pra gente colocar os implantes. Esse aqui tem muito espaço. Tem casos que tem menos, mas o fundamento é o mesmo. O passo a passo é o mesmo. O que acontece é que quando eu tiver uma maxila trófica, eu vou fazer um nivelamento X. Outro eu vou fazer um nivelamento Y. Vou colocar o implante baseado no planejamento reverso, se eu vou inclinar ou não. Baseado na oclusão do paciente, uma série de pontos. Tá? Ó. E vamos lá. Aí falaram, né? Aí o doutor Mário Sérgio. Doutor Mário Sérgio, poderia ter tirado mais? Poderia ter tirado mais, mas a gente decidiu botar só essa quantidade. Tá? Pra remover. E já posicionamos já os implantes ali virtualmente. Né? Ó. Posicionamos implantes ali virtualmente. Dentro de um software. E, cara. Sem gastar um tostão com software. Né? 0,800 o software. Tá? Você não precisa ter scanner. Nada disso pra fazer isso. Tá? 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 Tá?